Por falar em Floreal, pessoal, fim de semana foi de folia na cidade, viu? O clima aí de carnaval chegou mais cedo, viu? Cerca de 30 mil pessoas foram curtir aí, pessoal, as três noites de pré-carnaval na cidade, que também ajudou a movimentar a economia. Confetes, gente com fantasia, vestindo abadá. É, o espírito carnavalesco já tomou conta da região. E milhares de pessoas aproveitaram o fim de semana para fazer o esquenta para a folia de moma em Floreal, o pré-carnaval atrai gente de todo o noroeste paulista. Ah, é, não é de fora, né? Tem que ir para cá curtir um pouco, né? É muito bom o carnaval daqui, é excelente. Todo ano, aí tem que vir, né? Não pode perder. Aqui, ó, aqui a festa é show, viu? A festa, que já está na 14ª edição e é uma das mais tradicionais da região, não coloca apenas o público para se mexer, não. Segundo a organização, o evento movimenta também a economia do município, de pouco mais de 3 mil habitantes. Porque muitas pessoas vieram de fora e alugaram casas aqui para ficar só esses 3 dias. Pagaram aí o valor que uma pessoa receberia em 6 meses de aluguel, pagaram em um final de semana, 3 noites. Público que vem para a festa, atraído por shows com artistas consagrados. Uma das atrações dessa edição foi a dupla Pedro Paulo e Alex, que mescla ritmos como funk e sertanejo na apresentação. Música